O AP301 E aí galera, sejam muito bem-vindos ao podcast do AP301, meu nome é Carlos Augusto E eu sou Edu Mota, e dando sequência ao nosso show musical, né, assim, porque a semana tá assim, né, cheio de artistas Estão assim, abrilhantando, né, nossas noites no AP, hoje com a presença ilustre de Vitão Então, seja bem-vindo ao nosso AP, vamos fazer aquele brinde, né, que é de prática pra gente começar Peraí, não, peraí, 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 eu sei, eu tenho que... Completa então, completa pra, né, que hoje tá fazendo muito calor, a gente precisa, né, molhar a garganta Porque a gente vai começar bastante, né, saúde Vitão, se apresente pra quem tá assistindo, né, fale um pouquinho de você Então, eu sou o Vitão, sou o cantor de Barra Mansa, né, é... Já tenho um tempo que tô no mercado, tenho dois projetos, que são Vitão e a Furiosa, que é o meu projeto maior com a banda E tenho o projeto acústico, que é Vitão Acústico Hoje, me apresento mais nos bares, né, faço muito particular aqui na região E, graças a Deus, a galera tem abraçado muito o meu trabalho, assim, tem tido resultados positivos, apesar da pandemia E é um sucesso, né? Poxa, a gente tá no caminho, digamos assim, tá no caminho, que a gente faz com muito amor E aí a gente gosta de conhecer a história dos nossos convidados, tá? Antes da gente chegar, onde você chegou aí, que é o... Da onde veio Tá bombando Quanto pouquinho, da onde veio Vitão, as origens, família Rapaz, Vitão, Vitão... Nem era Vitão ainda, né? Não, assim, nunca, né, na verdade Vitão começou como brincadeira mesmo Mas acho que é que o Brasileiras, galera que se interessa por músicas, assim, por música Tem praticamente, assim, a mesma trajetória Apesar que, quando eu comecei, eu comecei a trabalhar muito tempo, muito cedo, né, cara? Com 14 anos, trabalhei lá na Celeste, lá em Barra Mansa E... Você é de Barra Mansa, então? Isso, sou de Barra Mansa, moro no Goiabau atualmente Sou de Ciderlândia, tem que falar isso, porque da última vez Ali em Barra do Goiabau, a galera do Ciderlândia lá... É, mas tem ciúme, né? Então, assim, comecei muito cedo a trabalhar, 14 anos Lá na Celeste, empacotando compras, né, porque lá era... E a loja já era grande, naquele dia? É, 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 a loja, inclusive, era um mercado e era um magazine também Quando que era uma mesa e banho, que essas coisas também No começo, né, porque foi a Laçuda e depois passou pra Celeste Eu trabalhei dois anos na Celeste, né, cara? Ralei muito lá, assim, eu acredito que hoje, assim, eu tenho uma... Atravessei essa pandemia, assim, com muita serenidade Devido a tudo que eu vivi na minha vida E lá na Celeste, lá, cara, foi de muito aprendizado Lá eu comecei, né, pegou onde veio, pra primeira grana Mas pra ajudar em casa ou você queria me ensinar? Não, eu não tinha, assim, nem essa necessidade de ajudar em casa Não, porque, assim, lá em casa a gente... Minha mãe sempre trabalhou, meu pai também sempre trabalhou Então, assim, tinha os nossos corres O meu pai tinha os corres lá e a minha mãe também Mas, assim, pra começar a me inserir mesmo no mercado Pra ter a própria grana, né? Ter a própria grana, né? Se independente ia ficar pedindo É, exatamente, exatamente Comecei na Celeste, trabalhei como empacotador Dali eu tive um tempo pra lá Eu passei a trabalhar na Reprográfica, aqui em Volta Redonda Eu trabalhei 15 anos Foi onde eu conheci, Vitão, né? Já era Vitão naquela época? Cara, lá era Vitinho, você acredita? Vitinho ainda tinha crescido aí Porque lá na Reprográfica Chucos foi me chamar de Vitinho Então, assim, ali foi um período legal, cara Você é um cara que, tipo assim, tem pessoas que a gente esquece Você é sempre um cara muito cordial com a gente lá Sempre recebeu a gente muito bem Então, assim, a gente não esquece das pessoas que tratam a gente bem, né, cara? Com certeza Então, assim, período da Reprográfica também foi um período muito importante Nesse meio tempo, depois que eu saí da Reprográfica Eu trabalhei também na Lookmed, uma empresa de remédios E passei por um período difícil Que eu já tinha vindo a casar e fiquei viúvo E foi um período muito trash Inclusive, a gente estava aqui conversando em off antes aqui E foi um período muito difícil, assim, que eu enfrentei Que a música foi decisiva pra isso Porque eu acreditei na depressão depois disso Né, cara? Porque, vou te falar, vou ser sincero Nesse período do meu trabalho já estava vindo numa crescente muito boa Estava emprenhando Isso, e aconteceu isso Tinha finais de semana que eu tocava Vamos, levantava um dinheiro muito legal, assim, inimaginável Da época eu trabalhava pela Reprográfica E poderia pegar, sei lá, ir pra peneiro, pra algum lugar Pra relaxar e não tinha interesse nada Eu ficava jogando videogame E bebendo cerveja E, tipo assim, chorando Então, assim, foi um período Você se isolou mesmo Me isolei Então, assim, apesar da ir à música Como eu tinha esse compromisso Eu... Era outra pessoa Era uma casca As pessoas muito falam Cara, como é que você consegue? Não é, cara É como a gente estava falando do meu produto aqui Tem que ser sempre bom Então, eu levo isso desde quando eu decidi Que isso seria uma coisa na minha vida Seria prioridade, digamos assim E a música entrou na minha vida, assim A gente morava... Eu sempre morei... Eu morava no Ciderno Depois eu morava no Goiabó Onde eu estou até hoje Acompanhava uns amigos que tinham uma banda E, assim, eu gostava... Não é que eu gostava de cantar Eu ficava acompanhando Ele achava maneiríssimo Mas não tocava nada Não, não tocava nada Eu não conhecia isso com os 14 anos Né, cara Eu não tocava nada Não, tocava assim Eu tocava duas músicas no violão Mas porque eu acompanhava eles E eu achava maneiríssimo Aquilo, inclusive O cara que está comigo até hoje Toca violão Era dessa banda Lá do bairro Eu achava o máximo Eles tocando E nesse meio tempo Eu vinha cantando Aprendendo Com esse próprio amigo meu Que é o Gu Que... Aprendendo violão Aprendendo notas, né Musicais Aprendendo música mesmo Digamos assim Aí a galera uma vez Apareceu a oportunidade Lá no... No colégio Luiz Amaral Da galera Montaram uma banda lá Mas não tinha vocalista Tinha um monte de gente Tinha até um maluco lá Que não fazia nada Botaram o cara pra tocar pandeiro lá Fica no canto Eu era doido Eu sempre fui doido No Charlie Brown, cara Gostava muito Chorão Rap, essas coisas, né Cara Caraca Acho que essa é a minha oportunidade Assim de... E era uma bandinha de volta Não era nem um microfone Só o captador Galera Tinha pelado Uma parada lá E fomos... Então, tem moral? Falei... Pô, cara Vamos fazer uns ensaios Cara Era uma merda Mas era uma merda Mas tinha já As músicas decoradas Mas, cara Eu carrego uma coisa comigo Não, as coisas... O repertório era pop rock Mas eu sempre carrego uma coisa comigo Tipo assim De fazer as coisas tudo Sempre muito bem Fico com muito amor E, assim Dentro do meu trabalho Eu nem me acho um cantor excelente Nem me acho isso Mas, assim Eu tento levar muita energia Entendeu? Todo o trabalho que eu faço Igual eu te falei Tanto sendo no barzinho Mais modesto Ou no barzinho mais top Sei lá Cara É sempre o meu trabalho É sempre a mesma coisa Nesse... Quando a gente Pertou essa oportunidade Falei Vou agarrar isso aí Não pensando em viver de grana De nada Pensando em querer tentar zoar Queria aproveitar isso mesmo Aí chegamos Na primeira música Na primeira música Eu sei que galera Falando muito igual o seu Galera já... Mas você já não tinha Tido nenhuma experiência Com o público não Meteu a cara, né? Não, a gente ensaiou Sim, mas aí O negócio era o meu trabalho Meti a cara e fui Cara Aí eu falei Caralho, mano Hoje É um dia Na hora que eu... Na chamada ali A galera já... Já veio Então foi... Nem conheci o você Não sei se conheci o você Mas a banda Nem a banda Não, a banda Muito melhor Assim, conheci do bairro lá Ninguém Sabia quem era Era assim Era aqueles moleques Que ficavam andando de skate Lá Tipo assim Que não tinha muito futuro Aí... Cara Na primeira música A gente tocou Quando a Júlia Cara A galera cantou Cara Eu senti uma energia Que eu juro por Deus Eu só senti agora Quando eu recebi a notícia Que eu vou ser Que eu vou ser pai de menina Mas a gente vai chegar lá É Mas velho Foi uma energia Cara Quando você vê a galera Gritando assim Não por você Mas por tudo Pela vibe Isso Eu falei Caraca velho É isso que eu quero fazer Pro resto da minha vida Foi uma parada surreal E foi no aniversário Justamente no aniversário Desse cara Que tá com o violão comigo Porque nesse dia Ele era um cara Que não veio Ele matava E ele ficou Com uma menina Lá do bairro Aí a gente lembra disso Até hoje E foi Aí a gente fala Foi o primeiro show Do Vitão Aí ele ficou com a minha Porque tocou Não Ele não tocava comigo Ele já era tipo Um patamar Acima de mim Muito mais Aí ele tava lá Na parada E tal Enfim Aí dali pra frente A gente montou Eu falei Caraca velho Aí passou um tempo E montamos Estilo acústico Chamava a banda Freestyle Porque depois mudou Pra português Porque a galera Achou errado Não Ela mudou pra A portuguesa É freestyle assim Pegou o style Pra fazer o estilo acústico Porque era mais Mais violão E tal Cara Aí nesse meio tempo Assim a gente Vinha fazendo algumas coisas E tinha uma rixa E muita rixa Tinha sempre uma bandinha Né Rixa assim De maldade Mas Uma competição É Saudável E assim No bairro lá E vim crescendo Mas assim Nada de imaginar E quando veio Estilo acústico É quando eu comecei A fazer os barzinhos Né Pelo nome da estilo Fiz essa banda Estilo acústico Aí se viu A necessidade De fazer uma banda Para tocar Nas exposições No negócio Era tudo amigo Cara Aí a parada Mudou totalmente De Porque a gente viu Que dava para ganhar um dinheiro Só que a estilo acústico Ela acabou acabando Porque assim A rapaziada Já tinha Um projeto de vida Um já trabalhava Com engenharia Com mecânico Você ainda trabalhava Eu trabalhava na reprográfica Nessa época Então tipo assim O meu trabalho Na reprográfica Era assim Se eu não desse uma virada Na minha vida Eu ia estar até hoje Tipo Não que isso seja Super digno Se tiver que voltar A fazer Eu vou fazer Tá ligado Sua experiência Sua formação Isso Exatamente Até porque Se um dia precisar Eu faria de novo Mas assim Isso foi bom para mim Por evolução mesmo Assim Não digo só de Questão de emprego Mas do meu trabalho Do que eu gostava Do que eu gosto de fazer Aí a gente fez um casamento Cara E eu vi que a galera Assim Parte da banda Estava indo Pela diversão Porque já tinha o certo Dele pelo mês Né cara No trabalho Era só um hobby Era um hobby Que dava grana E eu assim Eu estava lutando muito Pela parada E a galera Não que não lutava Lutava Mas assim A galera estava indo mais Para tocar E tocava Bebê Você estava encarando aquilo lá Como uma produção Da minha vida Aí eu falei Ah cara Aí teve uma vez Eu falei Cara quer saber Eu vou Vou desmontar esse projeto Eu vou sair fora desse projeto Não quero sair fora Porque a galera A banda A formação original Mesmo já tinha Tudo saído já fora Vai trocando Aí esse rapaz Que toca o violão comigo Que é o Augusto Ele Fechou comigo Falei Aí que surgiu Aí veio o Vitão Aí veio o Vitão Aí veio o Vitão Aí o Vitão Foi o seguinte Já estava tocando Já estava tocando Em alguns lugares Igual o Sinuca de Bico Na antiga fronteiras Então assim A gente já estava vindo tocando Então assim A galera já Mais ou menos Me conhecia Aí nesse meio tempo Aconteceu esse lance De eu ficar Livro e tal E o meu foco Acabou mudando um pouco Porque Né cara Apesar que eu fiquei Uns anos perdido Sem saber o que fazer Acreditei na depressão Justamente por causa disso Né cara Foram tempos difíceis Mas assim Me deu tempo também Para investir E para saber O que eu queria Para falar Olha eu vou lá Para Vou num evento Para tomar um gelo E zoar Ou eu vou num momento Para trabalhar Então assim Hoje Eu até tomo uma cervejinha Uma cachaçinha Uma paradinha Ó Sabe Social Suave mesmo Assim Antes quando a gente Está começando A gente quer uma parada E tomar uma gelada A gente não quer A zoar com a mulherada Digamos assim Né cara Então assim Eu acredito Que na evolução Do meu trabalho Veio depois Que eu tive esse clique Né Aí disso Eu tive a oportunidade Com o maestro Marquinhos Maia Que faz o Réveillon Do Hotel Portugaleano Hotel Top Lá né cara É Todo ano E o Marquinhos Pô Eu só cantava rock Na estilo acústico Ele falou Porra Vitão É você Vou te dar uma oportunidade Cara E eu fiquei feliz Porque porra Já começar no baile Com um lugar Bom Lindo Com outra pessoa De trato igual Artista Falei Poxa né cara Aí dali Através do maestro Marquinhos Maia Eu tive a oportunidade É grande honra De conhecer O maestro Guerra Que é muito conhecido Aqui em Volta Onde foi né Apareceu E eu fiz vários carnavais Isso foi me dando bagagem E dali do clique Que eu queria fazer Uma banda de rock Com o nome do Vitão Já teve uma proporção Muito maior Porque eu vi Que eu poderia Em vez de ficar tocando Só rock De cantar o que a galera Que eu ouvi Abraçar vários estilos É Digo Aqui no sul do estado O sertanejo E o samba Pagode Ele é muito forte Tem a galera Que gosta do rock Lógico Porque o rock Nunca morre Que é bem eclético E eu só vou falar O rock nunca morre Porque você já viu Tanta coisa que já passou E o rock nunca sai de moda Se tocar O povo tá animado É A galera conhece Você vê que veio E assim Foram coisas que são um sucesso Até hoje também Que é o É o Tchan Essas músicas né Veio o pagode 90 Veio o sertanejo chorado Que era aquele antigo Agora tem o universitário Que é o É o hábito Aquela desapisadinha Entendeu Então eu tento tratar Eu falei Vou me propor fazer isso Cara Mas eu vou fazer Com o maior amor do mundo Porque eu via muito assim Não defeito Cada um faz Do jeito que eu achei legal Mas assim Às vezes o cara É um cantor sertanejo Mas quando ele vai cantar rock Ele até canta Mas às vezes canta Com um certo deboche Ou o cara que é roqueiro Vai cantar o sertanejo E canta com um certo deboche Não Faz igual o cara Se tiver que fumar cigarro De palha Mas com a capim Do lado da boca Eu vou fazer Você encara aquilo lá Eu quero encarar Com o maior amor mesmo Então cara Isso Deu muito certo E a Furiosa Vem o projeto da Furiosa A Furiosa é Assim O meu xodó Que é a minha banda de baile Hoje aqui Na região Assim Das bandas Das bandas aqui Da região Falo isso com muito orgulho Porque foi Foi um período difícil E assim Hoje ter a Furiosa Apesar da gente Não estar tocando Por causa da pandemia Assim Eu tenho um orgulho Assim Mesmo Meus olhos Mas quer ver as lives Que vocês fizeram Fizemos duas lives Muito boas Entendeu Então assim Cara Eu amo o que eu faço E a E ter a Furiosa E o projeto acústico Que a gente fez Para fazer os bares Onde que é Cara Eu quero Quero animar minha festa Mas eu não tenho condições De levar a Furiosa Porque realmente Furiosa é bem Um preço bem Mais acento Porque o projeto É para formatura Casamento E é uma banda completa mesmo Cara Como é que é a formação Da Furiosa A Furiosa tem três formações Digamos assim A formação normal Da Furiosa É Bateria Baixo Guitarra Saxo Ou teclado Violão E voz Tá E tem a Quase completa Digamos assim Intermediária Que é esses Bateria Baixo Violão Voz Aí já entraria Teclado E o sax Seria os dois E percussão Pô A percussão Fica montada Cara Igual a banda Da Pô Souber Eu ia falar Que é igual A banda Da Inet Mas montada Eles também São Sensacionais Eu não posso Falar Então assim E quando São daqui São daqui Da região Todo mundo Ganhou no amado O Baixíssia E o guitarista O Baixíssia É o Igor Ribeiro O guitarista É o Juliano Miguel Os dois Tocam Com o Limar Santos O saxofonista Toca o MV Bill Que é o Ronen Então assim Galera Tudo já Fica escudo O que foi importante Eu fiz amizade Nesse meio Nesse meio Dentro dessas bandas Que eu toquei E consegui juntar A galera Costuma falar A Furiosa É uma seleção Mas eu me sinto Aquele cara Que é o dono da bola Não taga nada Tá ligado Mas tem uma Tá ligado Ela chuta pro gol Ela chuta pro gol É Então assim A Furiosa E tem esse formato Que é o formato Das lives Que a gente fez Que entra Além do sax É o trompete Trombone Então assim Uma orquestra Portorante Cara Foi o dia Que eu chorei Que eu Dessa Formatura A gente levou Os metais Aí bicho A gente foi Começar Começamos a tocar Com umas músicas Mais tranquilo Não tinha os metais Na hora que o metal Tocou Porque O povo aqui Da nossa região Há muito tempo Não se toca Uma banda com metais Bandas com metais Porque é muito caro Muito caro mesmo Então assim A galera Aposta muitas das vezes Numa coisa muito mais simples Um cara com teclado O outro no violão O cara no teclado Faz tudo ali O metal Faz tudo Entendeu? Então Mas quando vê A parada acontecer Eu falo Cara Música é igual comida Feito na hora É muito mais gostoso Né? Então assim Cara Aí na hora que a galera Chegou na hora Do Nath Rui Segue pau Aí tem o metal Cara Enchei a orelha Comecei a arrepiar Dá uma emoção Você vê a galera A galera Puxando o celular Pra filmar Falei Pô Velho Ó Na moral Então assim A Furiosa A gente tá esperando voltar Né? Esse lance da Da pandemia Todo mundo se vai se E tudo dê certo Aí pra gente Poder Inclusive Tem um show Já marcado na Furiosa Vai ser uma festa particular Se não é pra muitas pessoas Mas assim A pessoa Teve condição Vai ter toda Toda a questão da segurança Isso Eu vendo muito O formato acústico Porque O formato acústico É o parquete Violão Voice Sax E percussão Porque é bem funcional E como as pessoas Não estão podendo fazer Feças grandes Não vale muito a pena Levar tanta gente É São um ou outro E no caso dessa pessoa Que me contratou Ela quis A Furiosa mesmo Mas assim É muito difícil Porque Contratar uma banda grande Pra um evento pequeno Entendeu? Às vezes Bobear Pro tanto de pessoas Que vai ter A Furiosa Vai ser o orçamento Mais caro Do negócio Então assim A gente tá fazendo Muito com acústico Eu Sábado passado Eu fiz uma live Pela academia Da criança Que de volta Redonda Que Pô É muito maneiro Cara Meu coração Agora tá Tá mil Por causa que Você pai Aí a gente fez Essa live É o segundo ano Que a gente fez Esse projetinho É bem legal A gente até fez Um show Especialmente Pro negócio Pra poder Ajudar A instituição Tentei ser breve Mas eu acho Que eu falei Pra caramba É muita história É muita história Nesse meio tempo Tem muita coisa A gente vai chegar A gente é muito curioso A gente quer saber Quer conhecer Essa história Que eu acho Que é muito legal Tem problema Essa aqui Não é só Fica à vontade Não é só Efeite Não Você é direto Da onde São José do Barreiro Quem é que faz Quem é Não Na verdade Meu pai vende ela Ah tá É revendedor Mas ó Ele deixa lá No barril de Carvalho Isso aí Vamos lá Fica à disposição Da biquinha Da biquinha Por favor Me patrocine Isso aí O contato Tá aqui Se for Barreiro Lá já sai É verdade Quando for tocar Lá já tem Uma cachaçinha Separada E aí Vitão Você tem essa formação Da banda E você tem O seu trabalho Também Que você toca Como é que é A sua equipe Quando você Não está Com a banda Completa Como é que é Esse trabalho Assim De De produção De produção Como é que é Então cara É muita história Essa última live Minha É É muito difícil Porque Eu tinha Eu sempre fui Vim de banda De garagem Então era Uma coisa Muito difícil Confiar nas pessoas Porque eu demorei Igual vocês viram O tanto que eu galguei Até tomar conta Da situação Digamos assim Mas assim Eu sempre tive Várias pessoas Querendo Estar Produzindo O meu trabalho Principalmente Depois da Furiosa E nesse meio tempo Eu tinha um operador De som Que era um Porra Dos melhores Aqui da região Que é o Flávio Silva A gente estava Vindo produzir Na live Nesse meio tempo Teve um acidente Na casa do Flávio O Flávio Faleceu A casa aí pegou Foi e faleceu E o Flávio Cara Tem uma história Fantástica O Flávio É É um cara Que ele venceu Na vida Muito Porque ele Digamos que ele Hoje Eu na minha opinião Coitado de mim Humilde opinião Mas na opinião Dos melhores Aqui de Monta O Flávio Era um dos melhores Operadores do som Do Rio de Janeiro E o Flávio Ele A vida dele foi difícil Ele é um cara Que ele era homossexual Sumido E daquele tempo Hoje Cara Graças a Assim A luta continua Eu sou um cara Que eu luto Eu levanto bandeira De tudo Porque eu quero O mundo Para todo mundo Entendeu Então ele é um cara Que foi meu amigo Durante um momento Que eu Porra cara Da Furiosa Que eu estava perdido Às vezes eu tinha Muita grana na mão Não sabia como investir Às vezes eu tinha Muita coisa para fazer E não tinha como Dar conta daquilo E ele veio para me dar O clique Para me ajudar A se organizar Ou seja O Flávio veio para ser O produtor artístico O braço direito Produtor artístico Da Furiosa Porque ele tinha Muitas ideias boas Artísticas Então ele passou Por muitas coisas Na vida dele Cara Ele contou a história dele Ele falou Então Ninguém acreditava em mim Pelo fato De eu ser negro Gay E tipo assim Ele atuava Numa área Muito Machista Que é a área Do som Operação de som É uma área Machista Hoje ainda tem O futebol Que ainda tem Futebol feminino Mas é uma área Denomenalmente Chega a ser Homofóbica Digamos assim Mas ele Sobressaiu Numa área E conseguiu Ser um dos melhores Entendeu Mesmo com todo Preconceito Então o Flávio Era um cara Que eu tinha O orgulho De estar do lado dele Pela história dele E por tudo Que ele vinha somando Ele tinha ideia Ele queria muito Que essa live saísse Ele morreu antes Da live sair Porra A live Era pra ser Muito melhor Não foi melhor Porque a emoção Não deixou a galera Tomar conta Não ensaiar direito Ficava voltando Sim cara Eu durante momentos Na live Eu não chorei Mas é porque Eu prometi Que eu não ia chorar Mas assim Foram momentos difíceis Porque ele foi uma pessoa Que estava comigo Cara Ele via a Furiosa Hoje temos Não digo concorrentes Mas bandas fortíssimas Que na região Da própria Noel Junior São meus amigos Eu tenho o Mingau Da Mistureba Que também faz um trabalho Sensacional E assim Eu não me via No meio Apesar de ter um produto Tão bom Tão organizado E o Flávio Veio pra dar essa organização Pro meu trabalho Então assim Foi difícil Cara Porque essa live Foi um clima meio Foi um clima assim De saudade Mas foi ao mesmo tempo Que ele foi pesado Ele era muito exigente A gente discutia Porque Cara Eu quero ter do meu lado As pessoas que discutem Comigo pelo certo Sim Sacou Pelo meu trabalho Entendeu Pelo Vitão Você está errado Nossa Você está fumando demais Entendeu Então Você está na hora De segurar a onda Vitão Não Está bebendo muito Vitão Está falando muito Está chegando no show Entendeu Então ele me dá Eu tinha um péssimo defeito Chegava nos shows Eu nem deu pra notar Que eu sou falante Pra caralho Aí chegava Queria falar Com todo mundo E acabava Ficava ronco ronco Antes de começar o show Que você já gastou Não era nem com a galera No palco Aí no Não Ele Nos shows Já me reservava Pra justamente Não ter esse desgaste Então começou A me dar direção E assim Hoje Seria eu e ele Quem me ajuda Na produção musical É o Juliano Miguel Que é o guitarrista Tem o Marquinhos Maia Também Que me dá uma força Sempre Que é o Maestro Que me levou Lá pro hotel O hotel Cara A coisa Era muito legal Lá Lá foi a porta De entrada Pra esse mundo De ver uma grana De tocar Pra gente De ver Pra mim Todo mundo é igual Mas assim E a música Me possibilitou Ir a lugares Que eu nunca iria Se eu estivesse fazendo Outra coisa Sacou? Então assim Eu sou muito grato Assim Igual A gente Vou entrar num assunto Meio louco Mas assim Eu acredito em Deus Porém Eu não sigo religião Alguma hoje Mas justamente Você é espiritualizado Exatamente Eu acredito que Deus existe Porque isso aqui Não é do nada Eu acredito muito em Deus Com certeza Porém assim Eu era católico Eu não tenho raiva Imagina Não é isso Assim Eu só Minha fé Ela existe aqui Dentro de mim Porém Ela está um pouco Adormecida Devido aos baques Que a vida me deu Entendeu Não que isso justifique Eu acredito Que eu Teria que ser o contrário Me agarrar Mas a gente Na vida da gente Principalmente Quando se trata Da vida da gente A gente não pode ser hipótese A gente não pode falar Que está vivendo uma coisa E está Mal aqui por dentro Então assim Eu acredito que Deus a cada dia Principalmente agora Com a vida da minha filha Vem renovando As minhas forças Principalmente lá no fundo Vem acalentando Passando a mão Para que a minha fé Se aflore de novo Então assim Hoje Eu acredito na força Do amor Entendeu E do respeito E com isso Cara Eu falo isso de olho fechado Você pode trazer Qualquer um E perguntar Que os que me conhecem Vai falar a mesma coisa De mim Porque Graças a Deus Principalmente depois Que eu tive esse baque Na minha vida Eu aprendi a viver muito Muito mesmo Assim Principalmente com questão De lidar com as pessoas Que respeitar Né Então assim Eu acredito que Minha formação Uma coisa que eu prezo muito Lá no meu bairro Todo mundo gosta de mim Assim Muito Todo mundo gosta muito de mim Assim Não é Parece até sobre Eu Da minha parte Estava falando Negócio Mas assim É porque Nesse tempo Que eu vim trabalhando Com a música Eu nunca esqueci De onde que eu vim E assim A galera de lá Eu tenho um carinho enorme Eu Às vezes eu estou tocando No barão A galera Eu faço uma festa Então assim Eu tenho um carinho Você agrega as pessoas Você agrega eles Assim E Cara Com tudo isso que eu passei Hoje eu acredito Que eu esteja vivendo Um momento assim De inovação Principalmente de vitória Pela minha filha Pela pessoa que eu conheci Que é a Bruna A filhinha já tem nome já? É Cecília Cecília Que é a protetora dos músicos Apesar de eu não estar Estava para chegar em outubro Então assim Eu conheci a Bruna Não falei dela Que ele tem que falar Dela com certeza Porque ela foi uma É porque isso faz parte Desse seu processo Porque tudo isso Que eu passei Eu não imaginava Eu não acreditava muito Assim Eu acreditava Morrer sozinho Digamos assim Mas assim A Bruna veio Foi um Salavanco na minha vida Porque Ela tem 25 anos Eu tenho 36 Então assim Eu conheci ela Num lugar improvável Porque eu não sou Um cara baladeiro Eu conheci ela No Black Jack Numa quarta-feira E assim De lá para cá Você estava tocando? Não Estava só curtindo Foi no pagode Eu gosto de samba É o pagode mesmo Eu não tenho muito costume Era as quais Rolava o pagode lá Do Nigéria Aquela galera Amabou lá Do Marianozinho Então assim Eu fui lá Cara Eu cheguei no Black Jack E logo a gente se conheceu Começou a conversar Então assim Ela foi uma pessoa Que me deu Um ar Um oxigênio novo Para mim Para viver Porque Pude acreditar muito mais No amor Né cara E assim Eu falo com ela Que eu Ela morre de rio Que tem quatro vidas Que eu procuro Ela Falou Estou vivendo quatro vidas Procurando o meu de amor Na minha vida Que eu quero ter uma família Que eu sempre fui um cara Muito caseiro Né cara Nunca fui disso De zoeira De sair Não Mas assim Eu costumo dizer Não tem momento melhor Quando acaba assim Lógico Eu amo fazer cantar Estava na noite E tal Mas quando eu chego em casa Você toma aquele banho quente Eu tenho uma cadeira de balanço Lá É o meu ponto seguro Na sua casa Bota o pé para cima Liga lá Pode ser um Netflix Eu tenho Vários lá Esses Devóis de filmes Né cara Senta do meu lado Bota a cabeça no meu peito Aqui Esse é o meu momento Melhor hora do dia Não tem lugar nenhum Me fala em algum lugar Que vende esse tipo de coisa Exatamente E dá valor a essas coisas Né Para muitos pode ser Ah Não é bobo não Isso significa muito Eu sinto isso que você sente também É a mesma coisa É o melhor momento mesmo Vou te falar uma coisa Uma vez uma pessoa Essa pessoa já está no Né Vocês já sabem Ela me falou Ela dava muito importância Para a água gelada Água geladinha é bom Aí eu nunca Não tive tempo Às vezes a gente tem tempo Para tanta coisa A gente não presta atenção Ah eu adoro água geladinha Pegava Botava água no pó Aí chegava Né cara Eu nunca parei Aí depois que tudo isso aconteceu Uma vez eu peguei Peguei na caneca lá De setor Os remis Eu peguei o gel Aí fiquei pensando Tudo aquilo Passando na minha cabeça Né cara A água gelada é tão bom Assim Quanto é calor Ele está morrendo de sede Então assim É coisa simples cara Que Você não presta atenção Tem tantas coisas assim É Hoje eu vejo Eu sou fã de churrasco Vejo aquele saltbee lá Fazendo aquele monte de coisa Carne envolvida por ouro Cara É legal Para quem pode comprar Né Não tinha o que Mas Água geladinha também É tão bom É muito bom Às vezes a gente fica projetando Algo tão grandioso E o Simpo está aqui Fica louco Querendo conquistar aquelas coisas Na casa da minha avó Fica triste Né Isso aí Lá em casa Meu pai sempre Pô Café da manhã Em casa é muito fartura Graças a Deus Desde pequeno Mas na casa da minha avó Era muito humilde Muitas vezes chegava Não tinha margarina E o pão era de ontem Mas eu tomava café lá E eu adorava E quando eu chegava lá em casa Eu queria É O pão com manteiga Não era tão gostoso Quanto o pão sem manteiga Então assim Até hoje Eu juro por Deus Que eu tento entender Cara O que a gente procura realmente Mas você falando isso tudo É muito bonito É muito bonito E importante também Porque é um testemunho É um exemplo de superação Porque você tinha tudo Para entrar numa bad Muito Porque perdas importantes Porque perdas importantes Na sua vida Que marcaram A sua trajetória E você continuou Você teve um motivo Para continuar E hoje você tem Muito mais Para poder continuar E é um exemplo Para quem está assistindo Porque às vezes As pessoas passam Por muitas coisas Então tendo uma história Igual a sua É motivo para as pessoas Falar Caramba Eu costumo dizer Eu costumo dizer Eu sempre vi Muitas pessoas falarem Que a depressão Era frescura Assim Depressão não é frescura Toma cuidado Quando um amigo Vier falar para você Que Você sentir como Seu amigo Não está querendo Fazer nada Por mais que às vezes Ele tenha condições Ela está do seu lado Às vezes E às vezes A pessoa está com aquela casca ali Que você nem imagina Que ela está passando por dentro É Cara Esse é o tipo de amor Que não está Não é Ele Eu acredito que ele É todos os amores juntos Por quê? O amor de mãe Tanto é que lá em casa Lá Minha mãe Minha namorada Quando discute E você é bem família também É bem família Eu sou muito família Amor de mãe Amor da pessoa que você ama Né Do seu par Amor de filho E Acredito que A gente pode juntar Todos esses amores Assim Cara É Nas pessoas que realmente Se importam com você Não que importam Para você Porque às vezes Muita gente Às vezes a pessoa Importa para você Mas ela Mas você não se importa Não importa para ela Entendeu? Então assim Coisas O amor Ele está em todo lugar Às vezes a gente procura A felicidade Em coisas materiais Eu também não julgo isso Porque Às vezes Eu vou dar um exemplo Está passando um cara Com um carrão Na rua Com um sonzão E eu vejo muita gente Aí Porra Cara bobo Que não sei o que Porra cara Isso aquilo dali Faz o cara tão feliz Isso aquilo dali É realização para ele Não esteja prejudicando Ninguém Deixa o cara É o que o cara quer É o que o cara gosta O cara quer se encher de ouro Se enche de ouro Para ele Para mim não tem tanto valor Mas para ele tem Para ele gosta Isso faz tão bem Para o ego dele Ele não é uma pessoa por isso Ele merece aquilo dali Por mais se não Se for o pai dele Que deu Alguém se fudeu Mas assim Você está entendendo? Então assim Eu acho que as pessoas Confundem valores E riquezas São bem diferentes Sim Muito bom Então E assim Que lado né Que a gente Não conhecia Eu já tinha Já uma percepção sua Que você era Muito bacana Assim Pelo Pelo como você chegava Às vezes Agora você me contando Que eu sei né Que você muitas vezes Chegava lá Para fazer entrega Para mim Para o serviço Eu trabalhava Num recebimento E ele chegava lá Com o material Que a gente comprava Então ele chegava lá Às vezes né Suado Toda coisa Carregando caixa E muitas vezes Virado da noite Arrumadinho Mais uma simpatia Uma gentileza Prestativa ali Nossa Com certeza E aí que tem a diferença Você via Eu não sei Assim Eu acho que Não sei se foi No período Depois da perda Ou durante Ou antes né Mas independente disso Você já tinha Esse espírito De levar Enxergar as coisas boas né Eu acho que as coisas Também melhoram Hoje às vezes Até a minha namorada Assim A gente discute Ela fala Ela briga comigo Porque eu não brigo Entendeu Assim Eu acho que é melhor A gente focar No que vai resolver Ah você fala Que pede desculpa E depois faz a mesma coisa Acaba esquecendo Todo mundo é páreo Mas assim Eu procuro Cara De um problema Não arrumar o outro nunca Ficar na paz É Vamos resolver o problema Vamos ficar alegre Vamos ficar alegre Porque a gente vai arrumar O motivo pra ficar alegre Porque tá ruim Da mesma forma Que tudo nem sempre é bom Também Tudo que é ruim Não é pra ser Então dá uma respirada Bebe um pouquinho Come Porque a gente vai entrar Na parte das perguntas Eita Porque Fã clube tá aí presente As pessoas que gostam de você Vou pegar a tua cerveja No sério E mandaram perguntas Não foi Luana? Nossa Que bacana É ué Você é muito carismático A galera lá do Do Goiabau Deve ter Do Goiabau Do Siderlândia Siderlândia também Deve ter ido em peso lá Mandar pergunta pra gente Olha Já podemos começar? Já pode Ó É a primeira pergunta Eu não entendi Se você respondeu Com quantos anos Você começou a cantar? Com Cara foi Eu tinha falado aqui Até 14 anos Mas não foi 14 anos Eu acredito que foi Foi com 16 anos Mas já com aquela turninha Que já tocava Ou você Não A cantar mesmo Foi aquele primeiro show Que eu fui com 16 anos Mas em casa Assim você já gostava E já cantava Não Foi do Não Eu sempre gostei muito de música Antes de eu me mudar Pro Goiabau Eu morei no Quando eu morei no Siderlândia Eu morei no Morada Verde Meu pai teve um bar Então ia Música Tinha música sempre lá Porém Assim Eu nunca Os instrumentos ficavam lá Ah batia Mas nunca me preocupei Em querer aprender Nem nada não No Goiabau Que a gente Tinha A galera andava de skate Eu também andava de skate Na época A galera tinha as rodinhas lá De ficar tocando E eu comecei a me interessar Mas o meu clique maior mesmo Foi justamente Por causa dessa banda Que o amigo tinha Tocava nos bares E ainda bebia de graça Maravilha Mas assim Entre aço Você não bebe tão de graça não De dar um limite bem pequeno Mas assim Quando eu comecei mesmo Foi com 16 anos Foi nesse show aí Que eu te falei Foi o meu primeiro show Para as pessoas É Assim Fora isso Eu cantava Oportunidades assim De Ah Essa banda que eu acompanhava Deixa o Vitão cantar uma música Do Tchad Brown aí Cantava aquela música Só que eu cantava ensaiada ali Mas não via isso Muito menos como trabalho E como Até mesmo Como um hobby De sair tocando Não imaginava isso Não imaginava mesmo 16 anos Tenho o sonho De tocar em algum Algum outro lugar Algum lugar que você nunca Tocou Porra Eu acho que não vai rolar Fechou o lugar Faustão Ah Não é A Band Tá pra ir pra Band Quem sabe Fora Band Quem sabe Aquele Não assim Não digo que seria O Faustão Não sei Não digo que o Faustão Não sei como ficou contrato Não sei como ficou contrato Não assim Não Não digo assim O Faustão Acho que é o sonho De todo mundo Assim né cara É uma coisa Ali é uma vitrine É Inclusive o Faustão E o Jô O Jô Pô Sensacional Assim Não só Acredito que Cara Eu levo A música Pode parecer uma parada Muito louca Assim De eu falar isso Mas cara O meu sonho Eu quero ter Sucesso Não tão Assim Fama é uma coisa Que deve ser legal Eu quero o Flávio O meu produtor Que eu falei dele aqui Falou Vitão Você quer ter sucesso Ou quer ter fama Aí eu falei Não sei Ele falou Porque sucesso é trabalhar muito E fama pode ser momentâneo Entendeu? Nossa A gente ouviu isso ontem E uma fala muito parecida com a sua Do Noelle Júnior É Eles tem noção Eles tem noção também Eles são assim Dos trabalhos Aqui da região São dos trabalhos assim Top assim Que tem uma Bagagem mesmo Pra ganhar o Brasil Eles são deles Como a Mari Também tem um trabalho São pessoas incríveis Entendeu? E humildes Tá? Porque A gente teve a oportunidade Assim como a gente Tá conversando com você Eu amo esses dois Tanto a Mari E o Noelle Júnior O Noelle Júnior Pô O Noelle Júnior Me ajudou Teve junto comigo Pra caramba Eu gosto Eu amo eles São pessoas que Moram no meu coração Mas desculpa Eu perdi o fio da meada Não Você falou Faustão É Mas assim Igual Dentro desse negócio Eu acredito Assim Eu quero trabalhar muito Eu quero assim É Ter sucesso Assim Trabalhando bastante Aqui Principalmente Reconhecimento Reconhecimento Eu quero que o meu trabalho Da Furiosa É assim Pô Elói Se der um boom Ao Brasil Vai ser maneiríssimo Quem não quer isso Lógico que eu quero isso Mas eu quero Minha meta mesmo É viver bem de música Viver bem mesmo De música E eu sei que isso A gente pode A gente tá ao meu alcance Porque Não é tipo Aparecer Antes de só De aparecer na televisão Mas a gente tá tocando De ter agenda bombada Sentir aquele arrepio Sentir aquelas emoções Cara, o cantar É uma coisa muito doida A pessoa igual a Noelle Pô, a Noelle você viu Você vê em qualquer lugar Noelle cantando Só de capela Nossa, a gente pega aqui De frente aqui Eu arrepiei todinho Arrepiei Música é isso, cara Música é energia Eu tremi aqui na cadeira Música é Cara, a música É Agusta os nossos sentidos Digamos assim É Música E você já sentiu O perfume Lembrou de alguém? Tipo assim Ou não digo assim De uma pessoa Mas digo assim Que você Que você se relaciona O momento da sua vida O momento da sua vida A música, cara Toda vez que eu escuto Guilherme Arantes Eu escuto Eu lembro muito Da minha mãe Porque eu era criancíssimo Sim Porque a minha mãe Era Escutava Guilherme Arantes E você se lembra Quando eu fui ferido Vi tudo Rapaz Eu vou lá e volto Você vai E perfume as coisas Cara Perfume da minha adolescência É biografia Eu usava muito biografia Cara Eu vou nos lugares Eu senti cheio de biografia Eu lembro Do Otton Luiz Barra Mansa Olha Com certeza Você está cantando As pessoas Lembram Determinada música Porque pedem Sim, cara A música é isso, cara Pra você cantar Pra lembrar De alguma coisa De lembrar Das pessoas Começarem a chorar Cara, uma vez Num particular O cara me deu Uma bujê De 300 Caraca Porque você tocou Eu cantei uma música A gente cantou Acho que foi Chão de Giz, cara É sensacional Lembrei do meu pai Lembrei do meu pai Aqui, cara Eu não me imaginava O quanto eu ia ficar Emocionado Escutando essa música Então, cara Vou te dar um dinheirinho Aqui Pô, o dinheirinho Você salvou Meu Faz um cachê aqui Isso que dá Pra você fazer Com amor Que aí as coisas Vêm Não, mas, cara Todo trabalho, Edu Ó, cara Todo trabalho Se você faz Com muito amor, cara A diferença Do resultado ser grande E o resultado ser pequeno Mas não significa Que deu resultado Não deu resultado, né, cara Às vezes você tá O Edu Como eu pude lembrar Do Edu lá Do trabalho dele Por causa do que ele Era um cara cordial Educado Entendeu? Da mesma forma Que se ele fosse um prego Eu tivesse sido Ignorante comigo Eu também ia lembrar Tudo pra ser Mas por outro motivo Porque a gente trabalha Estresse E é que ele chegar no outro Ao contrário Era difícil Eu via como é que era difícil Porque a gente não recebia Só vocês Mas outras pessoas Que vinham até de fora De fora Era história de gente Que dormia dentro de caminhão De caminhão Cara, aí na Reprográfico Aconteceu várias vezes Da gente Uma vez Eu fui fazer Itaguaí Fazer todos os colégios Itaguaí estaduais Cara, a Reprográfico Graças a Deus Você não tem que reclamar Que eles sempre me deram Muito apoio Em tudo Então eu pagava o hotel Mas às vezes a gente queria De uma merreca Tipo assim Aí eu falava Vou dormir no caminhão aqui E vou fazer uma nota Tem problema? Não, Vitão Pode fazer uma nota aí Fazer uma nota Dormia E salvava um dinheiro Digamos assim Mas assim Tudo comunicado Mas assim Tudo pré-combinado Mas mano É louco Você tomar banho No posto de gasolina Que é só aquele buraco Na parede Água gelada Pra caramba A gente tá com a mesma roupa Mesma roupa É, velho Entendeu? É Igual a gente tá entrando Nesse assunto Tem mais perguntas? Tem mais perguntas? Então vamos esperar Eu falo demais A gente vai entrando Nossau Você já tocou fora do Brasil? Se não Você pretende tocar? Pode falar onde Se tiver algum lugar específico Bom, depois dessa cachaça boa aqui Da nosso patrocinador Da Biquim Acho que é a primeira vez Que a gente traz ela aqui É, eu acho que é Porque o nosso convidado Às vezes não Fica na cervejinha Não, mas eu achei legal Porque E eu tô vendo que você tá gostando Gostei Gostei da pinha A pinha boa Não, quando tiver a parte 2 Parte 3 Essa garrafia A gente já vai A gente vai chamar de novo Com certeza Bom Eu nunca toquei fora do Brasil Nem nunca fui Fora do Brasil É Sim Tenho Tenho Lógico A gente tem Muita vontade de tocar E se eu tivesse a oportunidade De tocar De levar o meu trabalho Eu tenho muita vontade De ir pra Europa De cantar em Amsterdã A galera 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 do grupo A gente tem uma Uma convidada Que esteve aqui E ela tem altas dicas De Amsterdã Contou uma história boa De Amsterdã Como? Como? Vai sair daqui a pouquinho A nem Monteiro Já saiu Pra quem tá assistindo Esse agora É Que experiência Ela vai te dar altas dicas Vai falar O que você não deve fazer Daqui a pouco Mas assim Eu vou ser sincero Um lugar que eu tenho muito Vontade de conhecer É aqui O sul da América Que tipo Uruguai Argentina Chile Né cara Eu sou um cara Muito fã De reggae De Nath Roots Eu tenho um especial Inclusive Que é Nath Roots E Armandinho Que é um especial Sucesso Do meu trabalho Que é todo lugar Que a gente fala Que vai inclusive Lá na raiz Mesmo Que a gente tinha comentado Que eu levei uma vez Porra Bom voo E eu vejo O quanto a música brasileira Inclusive os Grammys brasileiros Que a maioria ganhados São Assim Por ter músicas Com influências latinas Né É Comunidade Rússia ganhou Vários outros já ganharam E E assim O quanto é importante Assim É Aquilo que eu falei Do Goiabão Vocês vão achar Coisa de doidão Mas não é Mas a partir do momento Que você se Se Enraizou Enraizou Quem tá perto de você Quando você chegar lá Na China E falar O cara que chega lá Eu sou lá do Brasil E eu vim cantar aqui O cara vai pegar o telefone Na hora E falou Não vou ligar pro Brasil Eu vou ligar pra Argentina Você conhece esse cara aqui? Aí eu conheço Ele veio aqui Cara maneiro Gente boa pra caramba E faz o som Entendeu? E aí viria tocar em Goiabão Fazer show lá Goiabão A Anitta fez No Arugurge É É Todas as mais empreendedoras As raízes Brava Brava Eu sou muito fã Tem mais perguntas? Sim Caraca Eu não imaginava Que alguém ia me perguntar É porque a gente tem Bastantes seguidores aqui Eles acompanham As podcasts Ai que legal Conta algum perrengue Que você já passou A gente gosta de perrengue Deve ter bastante Bastante história Vida de barzinha Vida de formatura Casamento Cara Tem muitos 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 Bom lá Cara Eu trabalhava na Reprográfico E eu fazia Angra Emprega em Angra Numa sexta-feira Eu ia tocar Na antigo Mistura Carioca Lá no Sei, sei No Vila Rica Em frente ao Riozinho Eu ia até fazer uma participação Com o Ranieri Vindo de Angra Davi diz Os homens parou O caminhão Aí achou um negócio lá De fumar Que não era muito Certo Digamos assim Não teve vergonha de falar não Davi Galera não conhece Aí chegou Na hora de desenrolar O cara Pô Pô Que não sei o que Aí veio Você vai ter que falar Com o sargento aí Cara Ele é enjoado E o cara Que me pegou Aí o sargento Veio sentando na minha frente Falei Te conhecem cara Falei Fudei Falei Pra onde Não sou bandido não Falei Já vi você tocando O som aí Cantor Não sei Começou a me chamar De cantor Dali pra frente Falei Só que você Deu as aves Esse cara Ele é casca grossa Eu sou o sargento Aqui Mas ele Porra Ele estando na razão dele Ele pode contestar Ele é chato Ele vai querer 500 Porra Você acabou de falar Que eu sou cantor 500 reais Meu Deus do céu Se não Não tava nem aqui Pra pensar Aí ele falou Fica tranquilo Ele vai começar Com você Aí eu falei Caralho Vim aqui Você não é uma pessoa Não O negócio seu tá aqui É o seguinte Vamos desenrolar Vamos desenrolar Essa parada Eu falei Estou atrasado Pra ir tocar E tal Não vou desenrolar Porque se eu levar Pro deletado Lá em Rio Claro Ele vai te foder Já foi aquela pressão Psicológica Eu falei Velho Esses 500 Conto que o cara Falou Você pode esquecer Que esses 500 reais Não vai rolar Não Eu não tenho condições Não E eu tinha dado Eu tinha 300 reais Na época Eu tinha recebido O pagamento E tava Eu tinha pego 300 reais Justamente pra me dar Uma zoada Nessa época A música Não era Aí o outro cara Porra cara Ó Meu plantão Tá acabando agora Eu ia lá Pro mistura Curtir seus sons O outro O outro policial Um soldado O outro lá Falou Esse cara é chato Pra caralho Aí o cara Vem e falou Comigo Botou um negócio Falou Ó Mano Seguinte A gente usa muito papel Até o escritório Aqui ó Você vai trazer Duas caixas de papel E vai me dar Mais Vai dar 50 reais Pra cada um Que é um café Aqui Pra cada um Aqui Cafézinho caro É Falei Pô Café Starbucks Starbucks Esse pique aí Falei Rapaz Cara Pra me sair dessa merda Que Qualquer coisa Aí pegou Cara Deu dinheiro Depois levei as caixas de papel Me liberou Cheguei pra tocar O negócio lá O maluco Tava lá O outro Que tinha saído de plantão Falou Ele falou Pô cara Eu ia te falar Eu ia te dar uma moral Falei Você ia me dar uma moral Caralho Agora Você ia me dar uma moral Você tinha que ter me dado a moral Eu perdi Foi 150 só ali Mais duas caixas de papel Aí eu sei De cada caixas de papel Imagina aí Opa Fodido aqui Aí ele falou Caralho Aquele cara era caça grossa Isso foi uma parada Muito perrengue Que eu passei Não tem muita ver Na música Não Você tinha que chegar Eu tinha que chegar na música Acabou que no dia Acabei que cheguei atrasado Também Tocou de boa De boa Sem traumas Mas tem Mandou um abraço Pra eles lá no palco Nossa Tem muitas histórias Essa só Vamos fechar as perguntas Aqui Qual é o seu ídolo Na música Essa pergunta Estava na cabeça Aqui Bom É O meu ídolo Assim Pra mim É um Máster De todos Tem dois Tá Que é o Sinatra E o Fred Merck Pra mim Esses são os Não tem voz Mas eu não podia Deixar de citar Vai ser três Pode falar Tá E a terceira É a Emile Einhaus Pra mim É uma das mais lindas Que já teve até hoje Sensacional Na terra Igual é Acho que Assim Ela não tinha noção Da grandeza dela Não Sim Por isso que Acho que jogou A vida dela fora Tão fácil Acho que Esses aí O Sinatra Por ser ouvido Absoluto Por ter uma voz Que onde você escuta Você vai falar Esse é o Sinatra Já cantou Eles Sinatra New York E já A Emile É o que mais canta Ah é? Pô, maneiro Cantou P-Hab Valor Não, pior que não Valor Back to Black Back to Black É Valor Ela é muito incrível Até hoje A gente Arrepia Sim Eu também gosto Assim Apesar de As minhas influências Na música Serem Mais nacionais Tipo Rafa Charlie Brown Foram grandes influências Até Não só Na minha forma De cantar Mas assim Nas minhas atitudes De Gritar errado Vamos brigar E vamos mandar Quem tiver Tom Entendeu? Entendeu? Então assim Eu acho que A questão da atitude No meu trabalho De Tuzum Trampo Com muita atitude É devido a isso Eu vou contar uma curiosidade Uma vez Fomos chamados Para fazer Barra Mansa do Rock Tinha na época O nome da banda Era estilo acústico O resto das outras bandas Era tudo Chegamos lá Mandamos som pesado Taquei o microfone no chão Fiz os caracos Comporou lá Porra Quem esses caras Estilo acústico Era maluco Essa porra Então assim Lá podia ter sido Freestyle Lá podia ter sido Freestyle Freestyle Foi no começo Mesmo Aí o baterista Falou Pô cara Freestyle É melhor Colocar estilo livre Aí mudou Nesse meio tempo É estilo livre Aí como É Banda É uma parada Muito difícil Porque é muita grana E a grana não é No começo principalmente Não é muito legal É Virou acústico Diminuiu a banda Tive que virar violão Voz, percussão Então foi mais até por isso aí Mas questão de atitude A gente sempre Essa poderia responder Esse dia mesmo Do Barra Mansa do Rock Lá Cara Ia sair uma porrada Foi no Parque da Cidade Lá É Foi no Parque da Cidade Depois eu toquei No três anos de meme Do rock De Clube do rock blues Aí já foi com a Furiosa Aí eu fui moleque E até uns e outros lá Mas eu sabia que a minha Furiosa Era uma foda Tem outro um pet Lá entrou Não, entrei lindo Não, entrei lindo Na parada Mas com a estilo acústico É justamente isso No início A galera Tava a galera Dos autorais Que fazia as músicas autorais Pô, os caras não tem música autoral O que os caras vão fazer Que não sei o que Aí tinha um babaca lá Que começou a falar muito Babaca não, né? Cada um Não sei o que Hoje eu não Acho que não teria Hoje vai ser uma outra pessoa É, não teria mesmo Atitude, digamos assim Aí o cara Porra, não existe isso E acho que ele ficou meio puto Porque a interação sempre foi muito grande com o público E a galera veio na vibe ali Da bandinha ali Tocando e tal E aí os caras que entrou pra levar Ao autoral deles lá Que eles tinham projetado a vida inteira lá Porque, porra Música autoral, cara Eu tenho muita vontade Até eu falei É um dos meus maiores defeitos Eu ainda não ter música autoral É... No caso, igual Noelle Jr. Porra, super justo Eu acho Deles terem A galera que já tá tocando Tem música autoral É praticamente quase que é obrigatório Eu sou um bundão Por não ter ainda Mas quando você tá começando a tocar Você já quer impor A sua música autoral Mas as pessoas Não As pessoas têm que te conhecer, bicho Que aí você toca uma conhecida Bota uma sulha no meio Isso E eu gosto de música autoral Eu dou o maior valor Eu compartilho sempre Que eu De amigos Lá Não tô Ao contrário Muitas podem achar que eu tô falando Não tô falando mal Ao contrário Eu acho que Eu que sou o errado De não ter uma música autoral ainda Tem do projeto estilo acústico Mas mim ainda não tenho Mas assim Pro cara que já tá começando Ele quer se inserir no bar Você pode ter certeza Que você não vai se inserir no bar Tocando só a música autoral É, não tem E você tem o que é essencial Que é o carisma Exatamente A entrega Né Então, assim E o repertório O repertório, exatamente Que você, assim Repertório Falou uma parada Foda Repertório Repertório Hoje eu considero No meu trabalho Um ponto muito forte É o repertório Por quê? O repertório, bicho É Cada show que eu faço Que eu não sei uma música Alguém me pede uma música Que eu não sei Eu boto no caderno E tiro essa música pro outro Pra você anota ali Pra poder Isso Cara, meu repertório é muito grande Hoje a gente toca do Tiri Com o Pink Floyd Juro por Deus Podia fazer a mistura dos dois Nossa Roger Lodgers ia me matar A Mother 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 Então, assim O repertório é um ponto Muito forte, cara Porque é muito chato Assim Não é que é chato Não é errado Nem nada Mas é ruim Quando a pessoa Tá esperando Como a gente tá falando Que às vezes A música é muito significativa Pra pessoa E a pessoa Tá esperando aquilo de você E você Assim Aí chega na hora Pô, você toca tal música Pô, não toca Mas eu toco outra Desse artista E a pessoa fica Não é a mesma coisa Vai aceitar Mas vai ficar faltando Não é ruim isso Não é ruim Cada um Você tem um repertório Segue seu repertório Ah, beleza Mas a forma de atualizar Eu acho que isso É o segredo Do Não digo do meu sucesso Mas de eu ter uma agenda Muito cheia De eu tocar de tudo Você se adapta A todos os grupos Igual o Pisadinho Pisadinho não é uma coisa Que eu escuto em casa Nunca vou escutar O Pisadinho não Mas não porque eu acho ruim Porque eu acho que Coisa ruim Ninguém compra É bom Porque vende pra caralho Então Mas é uma coisa Que eu não curto muito Mas se eu cantando Pisadinho Eu fico igual Do bonde do Como é que chama Barões da Pisadinho Barões da Pisadinho Meu irmão É a entrega Que você falou Vai embora E aí assim A gente já tá chegando Já no finalzinho Tá Já Não vai ter que entender Não Mas aí é bom Eu vou que deixe pra parte 2 A gente vai continuar Nosso papo Em outro momento Com certeza Eu vou falar isso Porque eu quero Não deixei vocês nem falar Mas é bom Mas isso que é bom Meu copo tá vazio Enquanto você vai falando Eu vou bebendo A galera vai falar As músicas vão falar Caramba Vitão Solô Lá no Palão Não tem problema não A gente gosta disso Exatamente Além de ser pai Fala um pouquinho Do que vem por aí Futuro Rapidinho Pra gente poder Então vamos lá Ser pai É uma coisa De todas as ondas Que eu já senti Na minha vida É a onda mais Mais louca A onda mais gostosa Que eu já senti Na minha vida É Receber a notícia Que eu vou ser pai De menina Foi um Um ponto É Me considero Vitorioso Por isso Não por Pelo meu Por eu ter agenda Cheia Igual eu falei pra vocês Mas por Tá aqui com saúde E poder Ser pai Né E a Em relação A música Eu tô Eu tô muito animado Tô muito otimista Porque A gente sabe Que muita gente Deixou de casar Muita gente Deixou de fazer Festa de formatura E quando eu abri A porteira Meu irmão Eu tô preparado Prepara essa voz aí Isso aí Conversa menos Pra cantar mais Ótimo O Cláudio Tá falando Viu? Viu? É Falei Eu não captei O que me deixa Muito feliz Cara É que vai ter Muito trabalho Vai sobrar trabalho Pros artistas Até Assim O tanto de artistas Que tem Isso Vai faltar artista Pra tanto Evento Exatamente Isso é bom Isso é bom Cara Isso é muito bom É É É É Que Não só os artistas Que já estão No mercado Porque o que é de vocês A galera toda Ninguém tira Entendeu? Se a pessoa quer seu trabalho Ela vai querer seu trabalho Pode estar começando Um cara Aqui Hoje E o cara E o cara cobrar Menos da metade Que você cobra Mas se a pessoa Quer seu trabalho Ela vai atrás Do seu trabalho Entendeu? Então assim É Pra todo mundo Não só Porque não se importe Pra galera Galera que tá Às vezes tem muita coisa Disso Da galera Da antiga Ficar um pouco preocupada A galera que tá começando Cobrando muito barato Eu acho que isso aí É uma coisa que a gente Não tem que se preocupar Porque se você tem Um trabalho legal Você vai manter Você vai manter E as pessoas vão querer Porque Eu já comecei E eu também já cobrei barato A gente também tem que entender Pra gente se inserir A gente tem que entrar Certeza E outra coisa É A pessoa quando pensa Numa coisa boa Quando ela quer Só uma resenha Uma coisa qualquer Ela vai lá contratar O mais barato Mas quando ela pensar No casamento da filha Ou então No Na formatura da filha Ou do filho Não vai querer esse barato Ela vai querer o bom Ela vai querer o caro Não é o que é o caro O justo É a qualidade Então eu acredito Que na região tem Porra Não digo só de Noel e Júnior Tem a Noel e Júnior Que pra mim São sensacionais O Mari O Mistureba Também que é foda Inúmero A galera do Pagode Entendeu? O Sertanejo Então tem um monte Que é muito bom São ótimos Então assim É só esperar agora Digamos Abrir a porteira Pra galera Pra ver Todo mundo preparado É Acho que Deus Vai abençoar E vai dar tudo Carlão Só deixa aí A minha deixa Pra pergunta final Com certeza Então Vitor Você foi um cara indicado Né? Agora a gente quer saber Quem que você indica Pra estar aqui com a gente Trocando essa ideia Esse papo de boteco Caraca Cara Eu acho que eu vou indicar O Magão Que eu acho que vocês vão rir muito É Fala um pouquinho sobre ele O Magão Cara É Assim A gente se conheceu Através da música Mas eu queria indicar ele Porque Tem história Tem história Nossa Acho que vocês vão ter que dobrar O tempo O Magão Eu conheci ele através Eu sempre fui roqueiro Você nunca Ele é do rock mesmo Ele levanta a bandeira Do rock em Barra Mansa Ele faz Um dos caras que fazem o rock Virar em Barra Mansa Assim Que temos várias bandas fodas Lá Igual o Figurótico Né cara E O Magão Ele é um dos caras Que cabeçou o projeto O clube do rock blues Em Barra Mansa Que rola na base da oficina Agora não tem rolado Por causa da pandemia Mas é um projeto muito maneiro De Onde bandas autorais Sabe De bandas autorais Galera por favor Não Mas Onde bandas autorais Realmente Temos seu espaço Para mostrar Não só bandas autorais Mas o cara quer fazer Um Uma especial de Porto Lá Né Ele Ele Tem esse espaço lá Que é muito maneiro Muito maneiro mesmo Então Tá sempre indo bandas Não só de Barra Mansa Mas como de toda a região E assim E os próprios Pô Cara Ele impostou Ele Em Barra Mansa Tem lá Nossa Senhora da Aparecida Galera Tem aquela Desce no Rio Né Aquela Esqueci o nome A imagem mesmo Isso Aí desce todo mundo E tal Ele desceu de Boia Lá da Vila Maria Com um pardinho de cerveja No negócio térmico Aqui Bebendo Uma boia Tem histórias Tem muitas histórias Então é uma indicação Magão Depois eu vou E eu queria agradecer aqui O Edu Arlão Vocês aqui Pela oportunidade De contar um pouco Da minha história E também De agradecer A Mari Minha querida amiga A Mari Assim Só pra encerrar aqui A Mari foi Uma pessoa muito importante Na minha vida Porque no meu primeiro baile Lá no Portugal No hotel Que eu tive a primeira oportunidade De fazer uma coisa maior A Mari estava E ela me deu Muita segurança Pra me trabalhar Pra me cantar Então eu só tenho A agradecer a Mari Ainda me indica Pra vir no bate-papo Nota mil Eu sou fã dela Somos Então ó Magão convidado Mais do que convidado Eu vou mandar o papo aí Lá Eu vou chamar E pode vir até junto No dia Pode vir junto A gente faz a participação especial Vai ser muito legal Espero que tenha Poder ter contribuído Certeza Eu queria te agradecer Porque você é um exemplo De superação De carisma De entrega De profissionalismo também Tenho certeza Que tudo isso Que você trouxe Pra gente Vai Assim como Tocou A gente vai tocar Nas outras pessoas E a gente espera Te ver em ação Enquanto antes Tivemos Há pouco tempo atrás A gente foi no show E a gente não se arrepende A gente vê sempre Estar com vocês É desejar uma boa hora Tem problema não Isso aqui tem estoque Pode deixar que tem Pode deixar que tem Mas ó Uma boa hora Né Para o bebê Que vai chegar Que bom cara Obrigado E aí Considerações finais De Vitão E já emenda Já numa palinha Para a gente fechar Ai caramba Agora vocês me pegaram É É agradecer Só tenho a agradecer Porque cada vez Que a gente tem a oportunidade De falar um pouco da gente Nós não somos artistas Grandes Que tem Redes sociais gigantes Né Assim Somos conhecidos No Brasil inteiro Mas acredito Que a gente consiga Tocar muita gente Aqui no sul do estado Nosso alcance É legal Não só pela minha rede social Mas através dos amigos Que a gente tem E a oportunidade De estar aqui Falando um pouco Da minha história Não só no podcast Eu já fiz outros podcasts Mas o de vocês aqui também Acho que foi o que eu mais falei Mas assim É incrível Isso porque Aproximar a gente E as pessoas Saberem O que a gente é De onde que a gente veio É o que a gente Sempre quer saber É esse lado mesmo É assim Não somos artistas Blindados Blindados Igual os gigantes Assim Mas também Acredito que a galera Queira saber um pouco da gente Porque a nossa convivência É muito maior Do que qualquer outro Artista grande A gente se vê Principalmente o meu público A galera que acompanha O meu trabalho Nós nos vemos Muito com mais Constitências Então assim Eu só tenho a agradecer Por tudo Por tudo mesmo Porque Pelo que eu já passei E Pelo que eu ainda tenho Vira passar Sendo bom ou ruim A gente tem que estar Sempre preparado Então Estou contando aqui Um pouco da minha história Do tudo que eu passei Espero dar força Para quem esteja Precisando agora Muitas emoções Estão por vir aí Então Canta pra gente Dá uma aquecida Na voz aqui Oferecimento Da biquinha Da biquinha Como é o nome do papai lá José Augusto José Augusto Só mandar outra garrafa E dá uma moral E não pode Quero te dar rapaziada Então os encomendas É Vou cantar uma música aqui Da minha mãe Não da minha mãe Mas que a minha mãe gosta Quando você Me ouvir Cantar Corra Não tema Não corro Perigo Vivo Não digo Não visto Deixo no ar Algumas palavras Bastão Pra consolar Tudo é igual Tudo Tudo vai mal Não me iludo com tudo A mesma porta Sem trinco O mesmo teto A mesma lua furar Nosso zinco Meu amor Tudo em volta Está deserto Tudo certo Tudo certo Como dois e dois são cinco Quando você Me ouvi Chorar Aê Sensacional Já arrepia Eu não queria cantar Uma música muito clichê Não Eu queria cantar Essa música Eu lembro de minha mãe Vitão Muito obrigado Obrigado pela visita Até a próxima E sigam a gente Nas plataformas Spotify Youtube Deezer Amazon Music Toma aí E o que vem Siga o Vitão Com o Instagram Cantor Vitão Oficial Isso aí Gente Apesar de que vai aparecer O Oficial mais bonitinho lá Você sabe que o Gordinho É mais simpático Segue eu Com certeza Gente Tchau Até a próxima Valeu galera Tchau